E aí pessoal, coloquei aqui na churrasqueira, só sobrecoxa e linguiça hoje, linguiça toscana, essa aqui é da Perdigão, a gente gosta muito dessa aqui, sobrecoxa desossada, aí eu fiz um temperinho do nosso gosto aqui, não peguei temperada do açougue não, eu fiz um tempero aqui, bem peculiar, nossa eu estou usando nele, limão, sal, um pouco de azeite, chumichur, páprica picante, e eu joguei um pouquinho de manjericão bem de leve também, e assim está saindo isso aqui, para dar um apoio, minha esposa está fazendo um macarrãozinho cremoso, então a gente tem um churrasquinho de leve só para ter a parte da carne, só linguiça e sobrecoxa, está ótimo, está muito bom, Estou preparando a linguiça primeiro aqui, na parte de baixo, depois eu vou abaixar a sobrecoxa, porque a sobrecoxa demora um pouco para ficar pronta.